Olá internautas do AC 24 horas, tudo bem com vocês? Boa noite! Estou falando diretamente aqui do Carnaval em Brasileia essa festa tradicional e que marca neste ano os 113 anos de Brasileia. Só um videozinho rapidinho para que vocês possam ver aí. Muita gente já está na praça, eu sei que já é tarde, já está passando aí das 11 mas o pessoal ainda está chegando rapaz. Como eu expliquei no vídeo anterior é uma tradição também o pessoal chegar um pouquinho já tarde, já chega também já às vezes até na gelada. Então o pessoal está chegando ainda, nesse momento Ferdinei Rios está no palco, daqui a pouco tem um cantor lá de Porto Velho que diz que o homem é bom. E aí no AC 24 horas você vai conferindo, olha só como tem gente chegando ainda. Essa aqui é a entrada, uma das entradas do evento, para o evento aqui o pessoal é revistado aí, tem seguranças masculino e feminino e aí a polícia militar também que está no local fazendo a devida guarda aí do pessoal que até agora não teve nenhum problema aqui tudo tranquilo. Tem muita gente rapaz da Bolívia viu, do Peru também, como dito nas matérias ao longo do dia no AC 24 horas. Esse evento também atrai muitos turistas, além de acrianos do interior do Acre, pessoas do interior do Acre também muita gente aí do Peru e da Bolívia aqui pertinho. Então você vai conferindo aí no AC 24 horas amanhã de manhã cedinho tem uma galeria com as fotos do pessoal que compareceu aqui. tem muita gente bonita, né? Famílias também e o pessoal também topou participar da nossa galeria de fotos que amanhã de manhãzinha você vê. Amanhã no caso sábado, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo mas nós estamos aqui no carnaval e vamos ficar aqui até o domingo trazendo tudo o que acontece nesse evento que é tão importante aqui para o povo, gira a economia, os hotéis estão lotados. É isso pessoal, muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.